O Conselho de Imprensa e o UNDP lança matadalha reportagem eleitoral para jornalistas no meio de comunicação social CIRA. Terça semana, o Conselho de Imprensa e o United Nations Development Programme que o UNDP lança matadalha reportagem eleitoral para jornalistas no meio de comunicação social CIRA. O objetivo é matadalha reportagem é manter o serviço jornalista no meio de comunicação social CIRA e cumprir o princípio do jornalismo que é objetividade, honestidade, imparcialidade, balanço no independente e contexto cobertura no publicação e no ciclo eleitoral. Além de não evitar irregularidades CIRA, há essa misinformação, não manipulação, mas isso se mede na intervenção política na influência econômica, isso se parte da CIRA no meio de poder econômico. O Conselho de Imprensa e o UNDP prepara e tudo até que a gente é um meio de jornalistas e tem uma condição de jornalistas que regulam e tem uma atividade jornalística que devem produzir obras jornalísticas durante o seu trabalho. Mas veja, se oi uma situação política e de aguardar uma violência presidencial, precisa ir a matadalha, atubele, arregula e atubele mune, ele evita a informação, não veja, alai vai a hoax, a desinformação, informação, não veja, vai ser, vai rumores, informação, vai ser, vai ser, vai isso, tudo foi feita a condição e também foi informação de paz, educativo, construtivo para a internação. Representante do UNDP, título de Jesus Felipe da Costa Hateten, jornalista no meio de comunicação CIRA e obrigação, ética, ato cumpre, não obedece para o código ética jornalista, oze.ida, top.sonulo, nevenu dar mata d'álan moral, ou em gira a atividade jornalística e o período de campanha política na eleição presidencial. No halo notícia IDNB, o imparcialidade, independência, non é, vele, criapaz, no estabilidade e a sociedade. E tem componentes IDNB, que também tem a ajuda, o ensama que, a ajuda meia, para o halo reportagem IDNB, para o balanço, o halo reportagem IDNB, para a sensibilidade para asuntos eleitorais, e a razão. Então, temos a TV que tem que ter finalidade IDNB, e a competitividade as TVs. no mos, o maquedoso, o projeto IDNB, a me cara apoio o Conselho Imprensa, e a parte de uma estratégia, o ensama que cabele, a moça esboço IDNB, a contribui para o processo reportagem, e o processo é evitar eleição, e a eleição, e a eleição, e a eleição, a sua opinião. Mais bem, tem que manter imparcialidade, no sexo e a filhação política, no la favoritiza candidato, líder político no partido político, o anhira halão e knar, no da jornalista profissional. Jornalista no meio de comunicação social, tem que fazer espaço, no bíben, para candidato no partido político roto, a tua atua no programa, Lilio Média Público. Jornalista no meio de comunicação social, tem que distinguir o facto, na opinião e a notícia laran, no diretor e o código ética jornalística.rua. Meio de comunicação social, e a direito a tua pública, publicidade política, e a círnia espaço. Mais bem, a velha usa jornalista, se é o MNB, no dar boca, facilita no público. Órgão de comunicação social, no companhia privada, Sira, e a obrigação, a tu for garantia, o jornalista roto, o anhira halão, atividade jornalística, e o contexto cobertura. Jornalista no meio de comunicação social, Sira, o label halão, tem que evitar a publicação, notícia, que o programa Hira Cnebe, ninha conteúdo sensacional, no provocativo, nebe, la contribuva paz, segurança, no estabilidade, e railaran, durante o período, campanha política, no eleição. Entidade estadunian, Ranesan PNTL, FFDTL, candidato, partido político, no brigada Sira, nebe, ajuda, facilita a eleição, e a centro votação, tem que respeitar, evita, halão, o carácter, intimidação, no fobibam, base jornalista, Sira, a tu halão, serne atividade, durante a campanha política, no eleição. Almeida dos Santos, anexeito leite, xe amen.